Eu sei que não Ainda não é o meu fim Eu sei que em todas as coisas Deus me guardará Se o mundo me esquecer Se o vento me alcançar Se alguém já não acreditar em mim Teu amor vai me guiar Me abraçando como o sol Me lembrando que eu pertenço a Ti Senhor És tudo o que eu preciso Senhor És o meu melhor amigo Senhor Eu posso perder tudo Ou até ganhar o mundo Só não posso viver sem Ti Eu sei Que não Ainda não é o meu fim Eu sei Que em todas as coisas Deus me guardará Se o mundo me esquecer Se o vento me alcançar Se alguém já não acreditar em mim Teu amor vai me guiar Me abraçando como o sol Me lembrando que eu pertenço a Ti Senhor Senhor És tudo o que eu preciso Senhor És o meu melhor amigo Senhor Eu posso perder tudo Ou até ganhar o mundo Ou até ganhar o mundo Só não posso viver sem Ti Eu descanso em Teus braços de amor Não há noite escura Que apague o Teu brilho em mim Minha vida é para o Teu louvor E na tempestade em Teu abrigo Eu adorarei És tudo o que eu preciso Senhor Senhor És o meu Meu melhor amigo Senhor Eu posso perder tudo Ou até ganhar o mundo Só não posso viver sem Ti Só não posso viver sem Ti Já não posso viver sem Ti Já não posso viver sem Ti